De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tal voar De tiro ao álvaro Não tem mais onde forar Não tem mais De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tal voar De tiro ao álvaro Não tem mais Onde forar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina Que peixeira de baiano Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revolver De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tal voar Tal voar De tiro ao álvaro Não tem mais onde forar Não tem mais De tanto levar Frechada do teu olhar Meu peito até parece sabe o que Tal voar De tiro ao álvaro Não tem mais onde forar Teu olhar mata mais do que bala de carabina Que veneno estricnina Que peixeira de baiano Teu olhar Teu olhar mata mais que atropelamento de automóvel Mata mais que bala de revolver De cara ir ao álvaro De cara ir aos caminos Que vende e cara para aaras Glogue Shangriva Música